O senhor, senhor, meu autor, eu vou fazer de você, para a apresentação da turma de aspirantes, o senhor vai ser em si, e o senhor vai ter a utilização de 5h de perigo, solicitando a autorização para dar a impulsão de aspirantes. O senhor, senhor, meu autor, eu vou fazer de você, para a apresentação da turma de aspirantes, o senhor, senhor, meu autor, eu vou fazer de você, para a apresentação da turma de aspirantes, o senhor, chefe do Estado-Maior do Comando Militar do Sudeste, o coronel do quadro de hospitais policiais militares, Alberto Nogueira Esquiamete, representando o coronel Eduardo Assunção, o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e o coronel do quadro de hospitais policiais militares, José Carlos Danívio, o comandante da Academia de Polícia Militar do Valorão, e o senhor, o coronel da artilharia, Nilson Vitolino Tenoto, comandante do CEDOF de São Paulo. Excelentíssimas autoridades, senhoras e senhores, Neste momento, ingressarão no ginásio o professor José Geraldo de Almeida, os 177 aspirantes da Oficial da Reserva do Exército Brasileiro, formados pelo Setuário de São Paulo, em 1992. O movimento ingressarão ao som da música da canção, fibra de heróis, uma das mais tradicionais da nossa força terrestre. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Emissões em Tempo de Serviço Assinado, Nilson de Toledoteno, Coronel de Arte Canto das canções das armas de serviço e do C.P.O.R. de São Paulo Sob a regência de conferência de Milton, regente da banda de música do Comando Militar do Sudeste Os aspirantes entoarão ao concorri as primeiras estrofes das canções das armas de serviço Que compõem o C.P.O.R. e a própria reação do C.P.O.R. pela última oportunidade O C.P.O.R. de São Paulo Sob a regência de Milton, regente da banda de música do C.P.O.R. de São Paulo O 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 C.P.O.R. de São Paulo A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 de cada um dos aspirantes e simpolicamente as espadas representadas pela que se acha introduzida. E que lá de cima é mais bonito, a gente vê mais bonito. Os aspirantes ao oficial formarão um dispositivo íssele para receberem esta bênção. Conta por uma mão direita sobre a estrela de aspirante, simulizando a mão de milho. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Obrigado. 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 Meus aspirantes, há uma dinâmica própria para os acontecimentos, onde o homem é o protagonista. O encadeamento das intenções e dos gestos, a natureza das realizações humanas, impõe-nos a ultrapassagem de um linear e enfrentamento singular, cuja evidência se materializa em plenitude, nos momentos de glória, na máxima expressão do êxito. Conra-nos, testemunhar o fato de a imagem vírgula da Rua Bicentenária da Incundidência Mineira. Informação de lugar. A convocação deu-se, como a todos nós no CTUR de São Paulo. Uma missão clara e definida, com objetivos a perseguir e prazos a cumprir, sob o desafio do trabalho sério, do estudo extenso e das grandes responsabilidades a serem assumidas. Desde o início, as dificuldades se apresentaram em diferentes graus de complexidade. Era necessário despertá-los para a hierarquia e para a disciplina. As novas formas de conduta, dentro da casera, modificaram-lhes a maneira de agir e descançar. A farda, como uma nova incômoda pele, foi o trânsito comum para que cada um se identificasse com o outro, e no conjunto ao qual passaram a pertencer. As ordens dos superiores, muitas vezes ríspidas, formavam-lhes ao ócio, ao mesmo tempo que os consultavam a complementares, para não vacilar o perigo e não cair em erro na hora da aviação. Nos exercícios de campanha, as teorias dos planos escolares, foram postas em prática, em extenuantes jornadas e atividades, múltiplas e continuadas. Os dias ali significavam cansaço, e as dores não eram feitas para dormir. Travassar os obstáculos, orientar-se sobre as estrelas, ignorar o mal tempo, e o desconforto físico, chegar e novamente partir para outra extinção, marchar e rastejar sobre pedras, o lama que apresentava vencer e crescer. As universidades foram enormes, a preparação teve elevado preso, forjar lideranças, remontar-se antes do caráter, tarefa que não se executa à sombra. Buscamos a tempera que liga, firmeza de propósitos, excesso de justiça, arroja e desambição, espírito forte e coração branco. Tão elevado tesílio não se cumpre repentinamente. As sinalizações foram feitas, cabe-lhes prosseguir até consolidar-se tais qualidades sobre a condição de homens que são. Para melhor de carros o caminho, valemos-nos das marcas deixadas pelos heróis que nos precederam, cujos exemplos nos impulsionam, instigando-nos a ir em frente com coragem, contrariando o imobilismo que aprisiona e a acomodação imitadora. Citando seus feitos, apresentando suas lutas, cultuamos as lições de vida por eles deixadas. Os padronos das armas, quadro e serviço, foram unificados, a partir da grandeza de suas atitudes, seu cotidiano, das batalhas que tomaram parte, do estômago moral que encarnaram em vida, e por isso estiveram entre nós, impulsionados na tradição e alma do exército. O patrono máximo, doco de Caxias, para a dignidade de soldado, ele, principalmente, acompanhamos desde as alvoradas, com os comandos dos caras, hoje, repetissem suas ordens, sempre sábias e justas, dignificadas pelo ideal maior do chefe militar, firme e sereno, expoente de sua época, cidadão maiúscula do guerreiro e crescer. Pela memória sem nostalgia e pelo sonho, foi escolhido o nome desta turma, e centenário da incomplitência mineira. Mais uma vez, é reverenciada a história do Brasil, focalizada no fato de retratar o mundo e libertador da forma que nos revelou, na expressão de homens que vislumbravam o futuro, conscientes do imperativo de agir, e de fazer o subaécio do bem comum. A personalidade histórica que assim se destaca, um arte-heróico, é a figura de Jair José da Silva Xavier, o dia deles, morto pelas mãos dos homens de então, há dois séculos atrás, e destinado a estar vivo, foi enviado de liberdade, um novo em vida de propagador, sem esperar reconhecimento, mas livre ainda em seu desprendimento, disposto ao sacrifício da própria vida, para ver a pátria ser o juro do valorizador, e rumo ao seu destino, soberana, engrandecida em seus valores, capacitada segundo o valor de seu corpo. Há um compromisso que estabelece hoje, futuros oficiais da reserva, de manter o que lhes foi ensinado, aprimorar as verdades novas adquiridas, difundir a prédica baseada no esforço conjugado, na vontade e no objetivo, na vitória compartilhada. A hora, o lugar, entre a insolentidade, é o que se compõe, o que se vale incluir, o símbolo da obra unida, erante a bandeira, e se instalação, o promisso que o filho, o Brasil e os primeiros reis, trabalhando em plenidade do país, e o que permite as instituições. O formato de uma nova representação, de cada um de São Paulo, o mais rico e importante, um milagre da moderação, presta uma sincero homenagem, e simplicamente, homenageia a todos os brasileiros, e grandes que se encontram por lá. Esse contorno importante, e é significado também, em nossa união. Vocês, as esperanças oficial, passam a responder, por uma parcela das respostas do nosso país, o CDR de São Paulo, espero ter contribuído, para ser egoísta, e a sergada, e a partir de cada um, nos unir, e sergados, e agora, a história de uma caça, que projeta indivíduos, antigos e cidadãos básicos. Pautem-se pela competência profissional, hajam com lealdade e com providade, caminham com fé, e sejam felizes. O grupamento, o grupamento, A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos. 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Finalmente chegou o momento tão esperado da nossa valsa. A turma de aspirantes de 1992 convida o senhor Cornel Toledo e sua esposa Dona Vera para dançarem a nossa primeira valsa, acompanhados dos primeiros colocados dos cursos com suas madrinhas e os integrantes do Grêmio Morreia Lima, responsável pelo brilho dessa festa. Amém. 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 É claro que não poderíamos esquecer das madrinhas, a segunda valsa e, para todos os aspirantes e suas madrinhas,으 iTunes ou Cama da Balsa. Música 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 Música